Senhoras e senhores, que entre o balão! Não é tu! Não é tu, Nabote! Nabote, não é você! Ah, caralho! Eu pensei que ia fazer uma canja! Quer dar uma canja? Ia fazer cinquinho? O jogo do balão hoje, o tema é amizade, certo? Amizade! Ventes, você vai passar pra Rafa, Rafa passa pra Nando. Será? O Rodrigo passa pra mim, aí eu passo pro... Nabote! Pode ser também. É melhor, né? Mais fácil. Eu troco de lugar com o Rodrigo. Claro, o gênio, o gênio. Quem passa pra mim? Vai! Big Big! Explica! Chama Big Big na quebrança do material e vai! BAT! 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 Lembrando, pra vocês que nunca participaram, eu ajudo na resposta dizendo se é mais ou se é menos até acertar. Enquanto não acertar, não pode passar o balão. Então já tá valendo em que ano nasceu o Ed Gama. 1992. Menos. 1990. Foi isso! Toma, filha da... Rafa! Logo, ele tem quantos anos? Ele tem 30. 33! 33! Né? 33! 1, 2, 3! Muito burro! Aqui dá um nervoso, aqui dá nervoso! Quantos anos? 33! Muito bem! O Ed Gama é formado em que? Matemática! Em direito! Direito, muito bem! Assistei! Quem é que eu treco é tu? Em que ano começou o Porta dos Fundos? Foi em 2012! Foi em 2012! Quanto tempo o Ed Gama levou pra ser humilhado pro Esteban Abbott em seu primeiro UTC? 2 minutos! Menos! 30 segundos! Mais! 45 segundos! Menos! 42! Menos! 41! Menos! 40 e fechou! 40 e fechou! É isso? Tá certo? Em que mês Esteban Abbott criou seu clima? Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Março e Jujuro, 14! 14! Agosto, setembro, novembro e dezembro! Não vemos muito bem! Esteban Abbott escolheu esse nome. A, porque era seu nick no Counter Strike. B, por uma piada que terminava com não bote. C, porque era um personagem bíblico. Ou D, porque é seu sobrenome ao contrário. Porque é seu sobrenome ao contrário. É porque é seu nome bíblico. Foi! Onde nasceu Esteban Abbott? É São João de Merti! É! Boa! São João de Merti! Quantos segundos tem o primeiro episódio do podcast? Só um minutinho. Tem quantos... Quantos segundos? É. Tem 600 mil. Quanto é? 60 mil? Menos. 50 mil? Menos. Bem menos. 5 mil? Mais. 6600? Menos. 6500? 6500? 6500? 35? Menos. 34? 33? 32? 25? Minos. 24? Vai ter batuque na galãe? Não! Eu não quero não! Qual era a cor do casaco do Rodrigo Marcos ou na participação do podcast? Só um minutinho. É... Roda! Verde, 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 verde. Verde! Verde, verde! 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 Marrom! É preto verde! Preto! Muito bem! Qual camisa de super herói... Rodrigo! O que você está usando no vídeo super adulto do Porta dos Fundos? Qual que é? Qual que é? Qual que é o super herói que está usando no super adulto do Porta dos Fundos? É... Super Homem? Não! Batman? Não! Não vai dar de quem não? Não! A Magali? Não! Escorpião? Não! Palhaça carequinha! Não tem nada! É da Marvel ou da DC? É da Marvel! É Homem-Aranha! Homem-Aranha! Acertou! 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 Bora, 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 bora! Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, 14! Em que ano o Porta dos Fundos estreou seu primeiro filme? 1950... Eita! Espera aí! 2000... Não, 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 não! Vem na bote! Na bote! Opa! 1, 2, 3! Muito burro! Muito burro! Ai, tomara que eu erre também que eu quero que todo mundo pulir pra mim e chamar de burro! 2013! Mais! 2014! Mais! 2017! Menos! 2016! Foi 2016! Ei, ei, ei! Devagarinho ali! Qual cidade dos Estados Unidos Edgama se apresentou? O Edgama se apresentou... Não deixaram entrar! Não deixaram entrar! Passa, passa, vai! E... qual? Qual? É a pergunta! Vai! Não! Não! Não, não, não! Vem! Encontrou com o time animal! Em que ano foi fundada a Sociedade Esportiva do Gama? 1993! É nossa, é nossa! É 2012! Não, é deles a Sociedade? Não, bem menos! É nossa! 1980? É um time! Não, bem mais! É muito burro! 1960? 1970? 1980? Menos! 1974? 76? Menos! 75? Oi! Vai! Nando! Quantas letras tem o nome completo do Nabote? 15? Mais! 14? Não, opa! 17, 17! 20? 23? 25? Por favor! Por favor! Eu falei mesmo! Eu raciocinei! Eu sei! Eu sei que é mesmo! É 25! Menos! 22? Mais! 23? Mais! 24? Então toma, filha da mãe! Que ano de lançamento do livro do Porta dos Fundos? Ai! É 2000 e... É 2000 e... 2000 e... 2000... Mais! 12? Mais! 13? Foi! E que ano nas... Ih, já passou as... Foi! Voltou as perguntas! Foi! Rodrigo! Que dia eu nasci? Você... Faz tempo! Meu irmão! Ai! O timing tá perfeito! É mágica! É mágica! É mágica! É mágica! É mágica! Caralho! Meu irmão! Eu rio! Vale... Vale dizer... O maluco vem com um negócio de antes de Cristo!